Música Olá, estamos com você mais um momento Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus E hoje nós vamos abrir a Bíblia numa passagem que fala sobre a luz Nós conversamos ontem, no programa de ontem, anterior, sobre Jesus à luz do mundo Nos baseamos em Mateus capítulo 4, também em Lucas capítulo 2, em João capítulo 1 e 8 Onde Jesus diz, no versículo 12 de João capítulo 8 Eu sou a luz do mundo Foi muito bom, porque hoje nós daremos uma sequência Falando sobre o tema, vivendo na luz Jesus é essa luz Mas hoje nós vamos colocar o foco sobre a questão de você e eu Estarmos vivendo a nossa vida no dia a dia Nas nossas atitudes, ações No nosso falar No nosso pensar, viver Debaixo desta luz Essa luz é Jesus Cristo Então hoje eu convido você a estar comigo Nós vamos conversar sobre este tema E eu estou aqui com a minha Bíblia já de estudo aberto aqui Em passagens, que eu vou daqui a pouco mais falar com você Para nós juntos entendermos a importância de nós estarmos na luz de Jesus Amém? Eu louvo e agradeço a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas E nesse momento eu quero enviar um grande abraço à pastora Nelly E dizer para ela obrigada por essa parceria Hoje eu estou com uma blusa muito bonita Uma calça também Da Nelly Modas E você pode conferir ali com ela através do número que está na tua tela Dígito 99136 3082 E fica bonita E você pode conversar com a Nelly Ela vai te receber super bem Porque a Nelly é uma pessoa simpática, amável A sua loja tem coisa bonita de todos os tamanhos Você vai encontrar peças para gente que é bem magrinha Médio, mais fofinha e bem fofinho Ali você vai estar bem vestida E eu quero que você abençoe quem abençoa a Boas Novas Principalmente o Ministério Abrindo a Bíblia Que abençoa você Então quando você sair por aí Ah, vou numa loja, vou procurar algo Ora, procure a Nelly Modas E fique bem bonita Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas A Iadã Uma igreja atuante, uma igreja visionária, missionária Liderada pelo nosso pastor Jônatas Câmara Uma igreja que está aqui em Manaus No estado todo do Amazonas No Brasil e para as nações Nós louvamos a Deus também pelo braço muito importante que a igreja tem na área da educação Que é a Faculdade Boas Novas Onde o conhecimento traz liberdade Aí na tua tela você vai ver toda a informação sobre a Faculdade Boas Novas Está aí o número e também o site Louvamos a Deus também pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Uma escola de excelência aqui em Manaus E nós louvamos a Deus Pelos nossos semeadores Pelo semeador deste grande projeto Que nasceu no coração de Deus Que é a Boas Novas Então louvamos a Deus por todos vocês Que estão neste momento nos assistindo Que tem abençoado com oferta voluntária E que você continue sendo fiel Porque Deus lhe dará a recompensa Você não tem ideia Imagina aonde a Boas Novas entra Ela vai para cidades Vai para vilarejos Vai para bairros Casas, apartamentos, lugares Que muitas vezes as pessoas ali Elas não entrariam na igreja Se não fosse a Boas Novas Que levasse a palavra E aí elas escutam Elas escutam Elas ouvem E elas são libertas Pelo poder da palavra de Deus E você faz parte Quando você semeia Abençoa Quando você faz possível tudo isso Você está então junto A Deus Expandindo o reino Isso aqui é reino É obra do reino de Deus Então hoje eu convido você a participar Aí na tua tela você vai ver o número Esse número é o número para você ligar para nós A gente vai orar com você No final deste programa Vamos levantar um clamor pela tua vida Tua causa Eu não sei qual é a tua causa Mas hoje aqui no meu cenário Eu já me dobrei meus joelhos Já orei Falei com Deus Sobre causas que são minhas Então eu sei que você tem as tuas também E nós queremos orar com você Então vamos orar no final do programa Coloque aí Para esse número que está na tua tela Alguém muito amável vai te atender E você vai poder dizer para essa pessoa Vem para nós aqui no estúdio E aqui nós vamos orar com você E por você também Não desista Porque nós cremos no poder da oração E a Bíblia diz que tudo é possível Para aquele que crê Tem que crê Então que hoje Deus venha trabalhar a tua fé Para você crer Nós temos que acreditar que Deus pode Muito mais Do que nós estamos pedindo Ele é poderoso Então hoje que a tua fé Através da palavra Seja fortalecida E você venha continuar perseverando Daqui a pouco você está orando para uma pessoa Que não tem mudado Não tem sido transformada Não está do mesmo jeito A situação não muda Deus está vendo Deus vai mudar Então continue Persevere E creia Que tudo é possível Para aquele que crê Tu tens que crer E continuar crendo Que a tua fé venha aumentar Que você venha dizer Senhor a tua palavra diz Eu creio em ti Nas tuas promessas É isso que Deus quer hoje para você Não pare Não jogue tudo para o alto Isso é fácil Fácil desanimar É fácil Sabe Como diz aquela expressão Chutar o pau da barraca Acabar com tudo Mas não é tão fácil Perseverar Mas o caminho é esse O caminho que Deus nos dá Nem sempre é o fácil Então hoje você vai Perseverar Nesse caminho Que parece mais difícil Porque é esse caminho Que Deus vai te honrar Que você escolheu Perseverar E escolheu Confiar em Deus E Ele vai Lhe dar o galardão Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo E nós vamos Voltar com você Na palavra Porque hoje você sabe Como todos os dias Nós estamos abrindo a Bíblia Vamos abrir ela Em passagens Que vão falar sobre este tema Vivendo na luz De Cristo Daqui a pouco mais Eu volto Com você Bem, estamos de volta com você Nesse momento E hoje eu gostaria De fazer algo Que eu devia ter feito ontem Começando o programa De agradecer A pastora Daniele Gama Uma mulher de Deus Que está aqui conosco No ministério Abrindo a Bíblia No ministério da palavra Uma mulher dócil Cheia da graça De Deus Que tem estado aqui Ministrando Aqui me ajudando Me auxiliando Estando junto aqui Carregando Levando a palavra Eu quero nesse momento Agradecer de todo o coração Pelo empenho Pelo carinho Pelo amor E pela dedicação A obra de Deus Estando aqui conosco Um grande abraço Para você Daniele Deus te abençoe Minha amiga E companheira De ministério Que o Senhor Venha lhe abençoar Eu quero também Nesse momento Mandar um abraço Uma pessoa Que eu não a conheço Mas Essa pessoa Que nós temos em comum É uma pessoa Na minha igreja Onde eu me congrego Ela me falou Que o nome dela É Clemilda Eu quero mandar Esse abraço Para você Clemilda Que tem passado Por alguns momentos difíceis No momento Que você estava ali Tratando Seu tratamento Na Emuã E como você Foi abençoada Pela palavra De Deus Através do ministério Abrindo a Bíblia Então Receba nosso carinho Clemilda E o nosso grande abraço Também Amém Bem Nós hoje estamos falando Sobre Vivendo na Luz Nós conversamos Ontem No programa Sobre a questão Onde Jesus diz Eu sou a luz Do mundo Se você Puder abrir Tua Bíblia Comigo Em João Os evangelhos De João O evangelho E onde o apóstolo João Autor Deste evangelho Ele Escreve aqui No versículo No capítulo 8 No capítulo 8 Versículo 12 De novo Jesus Falava Para aquelas pessoas Dizendo Eu sou A luz Do mundo Quem me Quem me segue Não vai andar Nas trevas Pelo Pelo contrário Terá A luz Da vida É interessante Que quando você Lê Esse versículo Que é o versículo 12 Você vê bem claramente Quando Jesus fala Quando o autor Aqui está dizendo Então De novo Falava Jesus Para aquelas pessoas Quem eram essas pessoas Se você leu a primeira parte Do capítulo Você vai ver que as pessoas Eram aquelas Que Jesus Estava falando Com elas Porque elas Estavam ali Prestes A apedrejar Uma mulher Que foi pega Em adultério No flagrante de adultério Arrastada Para fora Daquele leito Daquela casa Onde ela estava Com aquela pessoa E ela foi colocada Na rua E exposta Publicamente Pelo pecado dela E as pessoas Que estavam em volta Dela Estavam prestes A cumprir A lei de Moisés Que fala Uma mulher Pega Nessa circunstância Deve ser Apedrejada E Jesus Estava ali Então Eram essas as pessoas Quando Aqui o autor Fala Então Jesus De novo Falando com aquelas Pessoas Eram essas pessoas E elas não eram Pessoas ímpias Que não conheciam A lei Eram Fariseus Saduceus Homens Que Escribas Que conheciam A lei E estavam ali Ávidos Querendo Sabe Cumprir aquela lei Porque Aqueles cumpridores Religiosos Faltava algo A essência Neles Que é a essência Do amor E hoje vamos falar Sobre viver na luz Quem vive na luz De Cristo Tem a essência Daquela luz Que é Cristo A essência Da luz É amor A essência De Cristo É amor Ele ama E o amor Dele faz possível Perdão O amor Dele faz possível Aceitação O amor Dele nos leva Ao arrependimento A mudança O amor De Deus Dá oportunidade Chance Porque ele é um amor De misericórdia Um amor Que perdoa Um amor De graça Então faltou Então faltou ali Naqueles religiosos Porque eles só tinham A lei A letra E a Bíblia fala Que a letra mata Mas faltava a essência De Cristo Da luz Na vida deles Que era o amor Aquela mulher Foi pega assim Mas cadê o amor Para perdoar ela E eles estavam prontos Para julgá-la E eles estavam prontinhos Assim ó Vamos julgar Mas será que nós estamos Assim também Tão ávidos Para amar Será que nós estamos Assim ávidos Para perdoar Será que nós estamos Assim para aceitar Para ter misericórdia E Jesus Está falando Aquelas pessoas Porque isso aqui É uma sequência Capítulo tem sequência Isso aqui é o versículo 12 E começou no versículo 1 Essa história E aí está falando Então Jesus falou Nesse capítulo Nesse versículo 12 Eu sou a luz do mundo Para aquelas pessoas Aquela multidão E aquela multidão Estava pronta para matar Aquela mulher Mas não fizeram Porque na hora Que eles estavam ali Querendo jogar Jesus Contra a parede E dizer Jesus E agora O que que tu diz disso? Porque eles queriam encurralar Jesus Sabiam que A lei estava dizendo Mata essa mulher Então eles queriam ver Agora Jesus vai matar essa mulher Vamos ver Vamos ficar aqui De camarote assistindo Mas Jesus Tão sábio Deus Como ele era Falou para cada um Naquela roda ali Olha Vocês podem atirar a pedra Mas atire a pedra Primeira pedra Quem não tiver nenhum pecado Quem nunca errou Quem nunca pecou Quem não tem nenhum Nenhum pensamento contrário De um pecado Seja ele o primeiro A atirar a pedra Para matar essa mulher Depois que Jesus fala isso Um por um Das pessoas que estavam Com as pedras já Prontas Largaram as pedras E saíram Um por um Por um Até ficar ninguém E só ficou aquela mulher E Jesus fala Mulher onde estão Os teus acusadores? Foram embora Eles não te acusam E Jesus fala Nem tampouco eu te acuso Mas Jesus disse algo Muito forte depois disso Vamos ver o que Jesus falou Está aqui Jesus fala para essa mulher Eu não vou te acusar mais Jesus fala Mulher onde estão eles? E ela falou Senhor Ninguém Ninguém me acusou Então Jesus disse Nem tampouco eu vou te condenar E te acusar Vai E não peques mais Ele está dizendo Você teve um encontro comigo Eu sou a luz E você está agora Debaixo do meu perdão Da minha luz E na minha luz Diz o Senhor Não pode haver Uma vida dupla Não pode haver pecado E se tiver Deve ser reconhecido E confessado Porque vai haver Porque Jesus não está falando Que não vai ter Momento que ela vai errar Mas Jesus está falando Não vai continuar Vivendo Permanecendo Nesse estilo de vida Pecaminoso E isso é viver na luz Por isso que é tão tremendo Essa passagem Porque a Bíblia toda Ela é tão coerente Ela é tão Harmônica Eu não estou aqui Para defendê-la Porque não precisa Bíblia não precisa de advogado Nenhum Estou aqui só dizendo Estou só falando Que a palavra de Deus Ao meu ver Estou aqui Pasma Vendo Que lindo Como Jesus fala Não é? E tudo Daí ele volta e diz Para aquelas outras pessoas Que estão ali Eu sou a luz do mundo Interessante que ele falou Que era a luz Mas naquela primeira instância Nem precisou falar Porque a luz dele Já trouxe Reconhecimento Para aquelas pessoas De quem elas eram Elas eram pecadoras também E eu queria matar um pecador Sendo elas também Com erros E aí Jesus fala Eu sou a luz Mas é interessante Quando ele fala Para aquela mulher Vai e não peca mais Ele está dizendo Vai viver debaixo da minha luz Vai viver debaixo Do meu amor Vai viver tua vida Em santidade Larga esse pecado Agora Viva Corretamente Viva uma vida Santa Que agrada A Deus E que vai também Vai trazer benefícios Para tua vida E é isso que Jesus Está dizendo Para ela E aqui No versículo 12 Quando acaba essa história Já terminou Esse pedaço Dessa Dessa história Que está nesse capítulo De novo Jesus falava Para aquelas pessoas Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não vai entrar nas trevas Essa mulher aí Em outras palavras Ela está me seguindo Ela foi perdoada Ela não vai andar mais Nesse pecado Nas trevas No erro Na escuridão Ela vai andar Na minha luz E é isso hoje Que nós queremos conversar Um pouco com você E comigo Viver na luz De Jesus O que é isso? Como é que eu posso viver? E de uma das coisas Que eu Que eu estava vendo aqui Num caderninho Que Deus é tão lindo Quando eu estava preparando Essa palavra ontem Ele me levou Para esse caderninho Guardado lá Um tempo Na minha estante Eu tirei ele A título De escrever algumas coisas Mas quando eu abri ele Já tinha algumas coisas Escritas aqui E eu amei o que Estava escrito aqui É uma coisa que eu já tinha Preparado o dia anteriormente Mas tem tudo a ver Com o que nós estamos Falando hoje Então eu sei que Deus me levou Esse livrinho Nesse momento aqui E ele Nesse livrinho Está escrito o seguinte A primeira João É o que nós vamos falar hoje Capítulo 1 Do versículo 5 ao 10 E fala o seguinte Que o inimigo Ele só vai atacar Quem está Andando na luz O inimigo Não vai atacar Aquele que já está Nas trevas Que é dele Que tem pensamento dele Que ele Sabe Ontem eu fui num culto Muito abençoado E a pastora falou assim Aquela pessoa que está ali Brava Irada Pecando Maldizendo O inimigo está assim Passando a mão Na cabeça dele É isso aí É assim que eu gosto Continue assim Cheio de ira De rancor De raiva Foi uma boa palavra ontem Deus falou muito Ao meu coração Através dessa pastora E assim que é Quando a gente Começa a andar Nos caminhos Do nosso inimigo Nas trevas Nós não estamos Andando na luz E o inimigo gosta Por isso que ele Ataca E ele deixa Aqueles ali Está ali Está careciando É isso aí Continua fazendo isso Sabe Ele permite Mas aquele que quer Ser justo Correto Honesto Que quer viver Santo diante de Deus O inimigo Vai atacar Aquele que está Na luz E quem está Na luz Está na mira Do diabo Porque Aqueles que estão Cativos Ele não vai estar Empenhando E atrapalhar Muito eles Não Ele já possui Aqueles Mas ele vai Atrapalhar Quem está Na luz Naquele que não Tem trevas Naquele que busca Deus Naquele que foi Perdoado Por Deus Naquele que busca Andar na luz De Jesus E aonde A luz Sempre haverá Revelação E verdade Jesus É a luz Então ele é verdadeiro E ele ama Que você e eu Andemos na verdade No nosso dia a dia Nas nossas Relacionamentos Naquilo que a gente faz E que a gente é Por isso que o engano É das trevas Olha só Onde há pecado Sempre haverá Engano Porque quando a pessoa Está pecando Ela vai querer enganar E tapar aquele pecado Aquele erro Para ela tapar Aquele pecado Ela vai enganar Ela vai mentir Então a mentira Está nas trevas Mas quem está Em Jesus Na luz Está andando Na verdade Então vamos ser práticos Hoje O que é viver na luz Viver na luz É vigiar Vou colocar a primeira coisa aqui Vigiar o que eu falo Vigiar minhas atitudes Que saem da minha boca Porque a Bíblia fala Que o coração A boca fala Daquilo Que o coração Está cheio Então se eu vou viver Na luz De Jesus Eu tenho que vigiar A minha boca Vigiar o meu coração Para ver o que eu vou falar Vigiar As minhas conversas A maneira que eu trato As pessoas As minhas reações A maneira como eu convivo Converso Porque a gente não vive Mudo Calado Numa bolha Nós vivemos Numa sociedade De relacionamentos Com pessoas E a nossa boca Fala todo dia Então viver na luz É viver Vigiando E olhando E tendo cuidado Como eu falo E o que eu falo Vigiar a língua Isso é prático Isso é para o dia a dia Viver na luz Porque a gente pode falar Mas eu vivo na luz Eu tenho Jesus Mas aí está lá falando mal Do próximo Está falando mal Com uma pessoa Xingando Brigando Sabe Sendo impossível Sendo aquela pessoa Birrenta Briguenta Que da boca dela Sai discórdia Briga Confusão Palavrões Baixaria Maldade Maldade para quem está falando Maldade de outro Que nem está ali para ouvir Mas está falando dele Se nós estamos na luz A nossa língua tem que estar na luz também E é isso Que Jesus fala comigo hoje E eu não vou usar exemplo de outra pessoa para você hoje Eu vou dar o meu exemplo Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da minha família E eu não estava gostando muito de uma pessoa De uma atitude de uma outra pessoa Com quem essa pessoa estava conversando Tendo ali um diálogo E eu comecei a falar algumas coisas sobre essa terceira pessoa E eu não tenho assim prazer em dizer que eu vou te dizer isso Eu tenho até vergonha de dizer Mas eu falei umas coisas duras Meio que desmontei aquela pessoa Falei mal Essa pessoa Esse tal Mas como eu estou vivendo na luz de Cristo A luz falou comigo Eu senti claramente o Espírito Santo falando Não é assim Que você deve falar daquela pessoa Eu senti convicção Passado alguns minutos depois Eu senti tanta convicção Da maneira como eu falei daquela pessoa Que eu fui para esse meu parente E me retratei E falei Não Eu estou errada Eu não posso falar dessa pessoa assim Julgá-la assim E ter tanta Né Pressa para falar dela Para julgá-la Para desmontá-la Eu pedi perdão Para Deus E perdão para a pessoa E falei Não Eu não posso Isso não é justo Isso não é certo Mas o que me trouxe O reconhecimento A luz Então Jesus falou para aquela mulher Vai e não peque mais Vai andando na minha luz Porque mesmo que você pecar A minha luz vai trazer à tona O teu pecado E é isso que Jesus fez comigo naquele dia Eu não consegui Passar o meu dia em paz Se eu não tivesse Parado para pedir perdão Primeiro a Deus E depois retratar e falar Não Estou errado Eu não posso falar dessa maneira E quando a gente está na luz Deus vai nos mostrar Aquilo que não agrada Aquilo que não é certo Porque a luz faz nos Reconhecer Traz conhecimento Traz conhecimento Dos nossos erros Dos nossos Das nossas Faltas Dos nossos pecados Por isso hoje E como é que a gente erra Falando Vamos falar sobre isso hoje Nós podemos Em outros programas Falar de outras coisas Mas a gente erra Muitas vezes Porque a gente fala muito E fala coisas Que não deviam falar Então a nossa língua Como diz Tiago O livro de Tiago Muito forte Ele diz assim Vou até abrir aqui em Tiago Vamos lá rapidinho Capítulo Capítulo 3 Fala assim Assim também a língua É pequeno órgão É pequeno Mas ela garba Grandes coisas Vede como Uma fagulha Põe em brasas Tão grande selva Uma fagulhinha de fogo Pode queimar Uma grande floresta Mas uma pequena língua Também Pode causar Muitos danos E estragos Em relacionamentos Em vidas Em circunstâncias Familiares Ministeriais Em todo tipo De convívio A língua Ela é perigosa É o que está dizendo A palavra de Deus Não eu Estou aqui abrindo a Bíblia E Deus está falando Que essa língua Ela é pequena É uma língua Ora a língua é fogo É mundo de iniquidade A língua está situada Entre os membros Do nosso corpo E contamina o corpo inteiro E não só põe em chama Toda a carreira Da existência humana Como também aposta Ela mesma Em chamas Pelo inferno Quer dizer Umas pessoas Podem ir para o inferno Por causa da sua língua E ela coloca Ela coloca E aquela Maldade É uma maldade Lá do inferno Também De satanás Que está no coração Daquela pessoa E vai para a sua língua E aí a gente fala Mas eu estou na luz Se a gente permanecer Nessa atitude Nós não estaremos na luz Nós continuamos na luz Quando na nossa boca Sabe uma palavra ruim? Sim Mas nós nos arrependemos E dizemos Está errado Isso eu não posso Não posso fazer isso Se não é uma atitude De uma mulher de Deus De um homem de Deus Deus vai te dar imediatamente Esse reconhecimento Dessa atitude E é isso que é Andar na luz É Jesus te mostrar É Jesus te guiar É você reconhecer Não para o teu mal Para o teu bem Para você ser uma pessoa feliz Perdoada Resolvida Porque não resolvido É a pessoa que continua no erro Depois ela mente Para tapar E continua sendo Maldosa com a língua Ela vai se entrando Em mais e mais Confusão e problema Aí ela não é resolvida Ela é uma pessoa complicada E cheia de pecados Então Deus não está fazendo isso Para você Ser triste Para te resolver Para te fazer bem Para você se arrepender Então a língua É uma parte prática Hoje É o que a gente fala Viver na luz Envolve O meu falar Viver na luz De Cristo Envolve O que eu estou dizendo Olha só A língua porém Nenhum dos homens É capaz de domar É mal Encontido Carregado De veneno Mortífero Com ela A gente bem diz Deus Oh glória a Deus Mas também com ela Amaldiçoamos os homens Feitos a semelhança de Deus De uma boca só procede Benço e maldição Meus irmãos Não é conveniente Que essas coisas sejam assim Está dizendo Não é possível Não pode Acaso uma fonte Pode jorrar Do mesmo lugar Uma água doce E a outra água amarga Quer dizer A minha boca então Fala palavras doces Palavras amáveis Mas aí também Ela senta a ripa Ela fala mal Ela é veneno Contra as pessoas Naquele dia Que eu estava falando Daquela pessoa Para esse meu parente Eu não estava falando Palavras boas Então Deus falou Peraí Que fonte é essa? Que sai palavras boas Depois está ali Mas quando a gente vive Na luz O Espírito Santo A luz Traz reconhecimento Temos que andar nela Porque quanto mais longe Eu estou da luz De Jesus Pouco reconhecimento Aí eu falo um monte de coisa Uso minha língua Firo as pessoas Machuco pessoas Faço situações ruins Acontecerem Porque a língua pode fazer Muita coisa ruim acontecer Discórdia Confusão Desavença Por causa de uma palavra E se eu estiver longe E não na luz Dando férias Não estou lendo Bíblia Não estou orando Não estou buscando Deus Eu nem vou sentir aquilo É, falei Tá bom Porque quanto mais distante Da luz De Jesus De Deus Porque Deus é luz A gente vai ficando Mais duro Mais Não tem problema É só uma palavra A gente vai Não reconhecendo O nosso erro Porque estamos longe da luz Por isso que é importante Andar perto de Jesus Porque na luz Nós sempre vamos ter Revelação Verdade De quem Deus é E de quem nós somos Porque eu estou errada Eu posso ser crente Pode ser uma pastora Pode ser um pastor É, estou falando de mim Mas aí você também Que é líder Então deixa Deus também Mostrar uma luz Para você Ninguém é melhor Que ninguém aqui Ninguém é melhor Porque tem um patamar De autoridade Então eu sou Não, minha língua Pode falar o que ela quer Não E nós somos Temos que ser controlados Pelo Espírito Santo E a luz dele Vai nos dizer Tá errado Mas eu estou dizendo isso Porque precisamos Estar nessa luz Porque nessa luz A gente reconhece Quando a gente começa A andar fora Daí não tem reconhecimento Aí que é triste Porque a pessoa Fala Faz E não reconhece Por isso Deus hoje Está falando com você Ei Ande na luz Chegue mais perto de Jesus Porque quanto mais perto De Cristo nós estivermos Mais nós vamos ver Nossa carência Nossa necessidade O nosso erro Nossa pequenez Com nada nós somos Com insignificantes E com fracos Mas quanto mais longe De Jesus A gente se acha Eu posso Eu tenho Eu faço Porque a gente está sendo enganado Porque pecado engana E o pecado nos veste Com uma capa de engano A gente peca Erra se achando Que está bom Que pode estar tudo bem Não está não Por isso hoje Deus está falando com você Ande na minha luz Diz o Senhor Porque na minha luz Você vai ter consciência Você vai ter reconhecimento Você vai ter revelação Você vai ter Diz o Senhor Verdade Sobre quem eu sou E sobre como está O teu coração Palavra de Deus hoje Muito forte Eu vou dar agora Um pequeno intervalo Mas eu vou voltar Com você Sobre um pensamento Uma palavra Que está em provérbios Tão linda Sobre a boca Sobre a língua E esta palavra Ela é tão poderosa Que eu vou ter que compartilhá-la Com você No próximo bloco Tá bom? Você está comigo aí? Fique comigo aí Nós vamos agora Para o nosso breve intervalo Voltando Já vou dizer onde ela está Ela está em provérbios 16 Provérbios 16 Versículo 21 E o versículo 24 Palavra tremenda Eu vou rapidinho E volto daqui a pouco mais Com você Nós estamos de volta com você Nesse momento Nós estamos falando Sobre viver na luz de Jesus Viver na luz de Jesus É viver na verdade Porque a luz Sempre traz à tona Tudo Quando você Liga a luz Tudo parece Tudo vem à tona Quando você apaga a luz Fica tudo nas trevas Escuro Jesus é a luz Que nos traz salvação Ele é a luz da verdade Aonde há luz Há revelação E há também A verdade E há reconhecimento Então esta luz Quando nós estamos em Jesus Nós temos que reconhecer Atitudes E essa luz de Cristo Vai fazer a gente reconhecer sim Às vezes a gente quer discutir com Deus ainda Quando aquela luz dele fala Olha Isso não está certo O que você falou A gente quer discutir Não, mas aquela pessoa precisava escutar Não, mas fulano estava errado Ainda quer dar desculpa para Deus Que fulano precisava de ouvir aquelas palavras Que fulano estava errado Que fulano pecou Errou E que eu tinha que falar Porque é justo Mas quando Deus Coloca no teu coração E você se sente Esse sentimento Essa luz Que traz à tona Não argumenta com ela não Mas simplesmente Obedeça Porque muitas vezes A gente quer teimar Até mesmo com Deus Quando Deus fala Quando o Espírito Santo Traz a convicção Ao teu coração Quem sente convicção Pelos seus pecados Está na luz A luz está ali Está reconhecendo Isso é bom Por isso Nunca Saia da luz Porque quando você sair Debaixo da proteção De Cristo Você não vai perceber Teus pecados E quando você não percebe Você não pede perdão Por eles Você não muda Você não se arrepende Então nós precisamos estar Ter esse encontro Com essa luz Diariamente A luz De Jesus É interessante Que quando nós Estamos Nesta luz Ela vai nos revelar Vai fazer a gente Perceber E ela vai ver também Ela vai estar conosco Nessa questão também Do nosso dia a dia E no nosso dia a dia A gente fala A gente age E muitas vezes O nosso falar Fere Não é Bom Não é Amável Não é justo Não é verdadeiro Não é sincero Não é santificado O nosso falar Eu quero agora Ler um versículo Aliás Esse versículo Alguns anos passados Eu comprei uma plaquinha Lá pra minha casa Sabe que as plaquinhas Você coloca na parede Essa está na minha estante Na minha sala Ele é tão tremendo Que eu tenho que dar mais atenção Pra aquela plaquinha Ela diz assim Nessa plaquinha É um versículo Está em Provérbios Capítulo 16 Versículo 24 Palavras agradáveis São como favo de mel Doces para a alma E medicina Para o corpo Palavras doces Palavras agradáveis Palavras de amor Palavras de aceitação Palavras que elevam pessoas Palavras que perdoam Palavras que constroem Palavras que ajudam Essas são as palavras agradáveis Essas Pra quem está ouvindo elas São como um favo de mel Ah como é doce um favo de mel Olha como que Deus está aqui usando O autor de Provérbios Que é Salomão Pra falar isso pra nós Que palavras agradáveis São como doces São como favo de mel Doces para a alma A alma Encontra Refrigério A alma que está ouvindo Essas palavras Ela está ali Sabe Sentindo-se bem É uma palavra Que acalma Que traz esperança Que traz alegria E ela traz Medicina Ela cura O corpo Muitas pessoas Muitas vezes por causa de contendas Brigas O corpo sente Como? Queimação Gastrite Tensão Dor de cabeça Dor nas articulações Dor aqui nos Nessas partes Aqui nos Nervos ali Sabe Nos músculos Porque é tanta tensão Tanta briga Discórdia A pessoa já fica assim Meia que Meia que Com dor E aqui está dizendo Que a palavra Amável A palavra Boa Ela é medicina A pessoa sente bem Isso é muito forte Que eu e você Venhamos entender Essa palavra Hoje E que da minha Da tua boca Mesmo quando é caótico A situação Que você está E que dá vontade De você falar De você falar De você falar umas coisas Verdadeiras Que vão em conto Daquela situação Porque merece Ouvir Porque fez aquilo Agora vai ouvir Deus está falando Aqui Para você E para mim Para Raquel Para você É o Espírito Santo Que está falando Hoje com a gente Porque a gente está Abrindo a palavra Dele Ele está dizendo Para nós Palavras agradáveis Que saem da tua boca São como Fábio de mel Minha filha São doces Para a alma Daquela pessoa Mesmo que ela não Mereça ouvir aquilo É doce E medicina Para o corpo Versículo 21 Anterior O sábio de coração É chamado Prudente E a doçura No falar Aumenta O saber O sábio de coração É chamado Prudente Por quê? Por quê? Você fala Mas porque só o coração Dele não Porque a boca Está falando Porque aquele coração Sábio está cheio E se o coração Não for sábio For tolo A boca vai falar Também Está falando aqui O sábio de coração É chamado Prudente Interessante que está Falando de sabedoria Daqui a pouco Já fala por falar Já muda Começa falando Coração Né? É sábio E a doçura No falar Quer dizer Não pode separar O que eu sinto Do que eu falo Aquilo que eu vou sentir E que eu penso Vai sair da minha boca Em algum momento Ou outro E que ele seja Então Debaixo da luz De Jesus Para que quando sair Seja algo bom Para o ferir Mesmo que aquela pessoa Tenha ferido você E ao teu ver Ela merece ser ferida Mas não é você Que vai ferir É Deus Que vai tratar Aquela pessoa É Deus Que vai tratá-la Não é você Que vai soltar Os cachorros E falar tudo Que você pensa Tudo que eu penso Por isso a Bíblia Está repleta De palavras Que falam De palavras Que saem da nossa boca E aqui está um O sábio de coração É chamado prudente E a doçura No falar Aumenta o saber Quanto mais você É amável em falar Mais sábio Você vai ser Eu conheço Uma pessoa Muito sábia Eu admiro muito Essa pastora Essa pastora Sábia E ela é doce No falar E o doce No falar dela Essa pessoa Aumenta o saber dela Eu admiro ela Ela é minha amiga O saber Na vida dela Aumenta A sabedoria E prudência Porque ela usa Palavras de amor De carinho De sabedoria Ao falar Então viver na luz Não é só eu viver Domingo na igreja Fazendo coisa bonitinha Lendo Mas a minha língua Não está vivendo não A minha língua É outra coisa a parte É tudo Que tem que estar na luz E a língua só fala Se o meu coração Está dando comando Para ela falar Então esse coração Tem que estar Debaixo da luz Debaixo da obediência A palavra Que é luz A palavra de Deus Para que saiam Palavras doces Da minha boca Essas palavras doces Para quem ouve É como farbo de mel E elas são medicina Para o corpo E elas também Quando eu uso delas A doçura No meu falar Aumenta o saber E o coração Do sábio É chamado prudente Olha que tremendo Sobre palavras E tem mais aqui Ixi Tem muito mais Aqui Olha só O capítulo 15 De provérbios A resposta branda E da onde vem a resposta? Da boca A resposta branda Vai desviar Todo aquele furor A pessoa vir lá Vé Aí você dá uma resposta branda Desarma a pessoa A pessoa não sabe nem como Como te tratar Mas a palavra dura Porque alguém te falou A palavra dura E você também fala dura Suscita ira Suscita raiva Suscita briga Confusão Discórdia E da onde vem essa palavra De ira? Da onde que vem a ira? Vem da minha boca Então o Espírito Santo Está falando conosco hoje Viver na luz É viver Em Cristo E Cristo vai trazer pra mim Cada momento que eu estiver Na luz dele Coisas que eu falo Eu vou ter que retratar E falar Estou errada Não posso falar assim Quantas vezes você já falei isso pra mim? Epa Que isso? Eu vou pra Jesus Jesus eu não posso falar isso Eu não posso agir assim Está errado Então hoje o Espírito Santo Está falando com a gente Porque nós estamos na luz E quem está na luz Não está no engano Porque o Espírito Santo Não vai tapar só com o peneiro E falar Continua belezinha Belezura Mentindo Enganando Falcatruando Fazendo isso Não perdoando Não Ele é verdadeiro Porque é onde a luz A verdade Ele vai te confrontar De uma maneira amável E dizer Isso não pode estar aí não Isso não é bom Isso é perigoso E aí ele vai te mostrar E você vai ver Aquela atitude E aquela palavra Que veio da atitude Do teu coração Por isso Deus está falando conosco Em provérbios também E vou terminar Com a palavra de provérbios Capítulo 4 Que já falamos muito Aqui nesse programa Versículo 23 Sobre tudo que você deve guardar Guarda teu coração Porque dele procedem As fontes da vida Quando você está na luz O Espírito Santo Vai guardar você E vai ajudar você Guardar teu coração Eu conheço pessoas Que fizeram coisas Tão erradas Pecados Bem complicados Porque elas se distanciaram Da luz E ali no pecado Nas trevas Na escuridão Todo gato é pardo Tudo pode Não tem problema não Quando você está Meio longe de Deus Te ando férias de Deus Você está muito vulnerável E insensível a Deus Mas quanto mais você entra Na luz de Cristo E tem comunhão Com o seu irmão Porque quem está na luz Tem comunhão Com o seu irmão Quem está na luz Aí você vai começar A reconhecer Estar sensível A Deus E é isso que Deus Quer Pra você E ele Está hoje Falando isso Ao teu coração Hoje é uma palavra Que é pra mim E pra você Pra todos nós Nós não podemos Esconder-nos Atrás Dos nossos títulos E da nossa posição Tem pessoas que estão falando Mas eu sou um pastor Eu sou um dirigente Eu faço isso Cuidado Porque nós não podemos Nos esconder Na luz Dos nossos pecados Porque a luz Vai trazer a tona E se não trouxer a tona É porque você não está na luz Se você não está sentindo mal Com esse pecado E se não te incomoda O adultério Estou falando com pastores Com liderança Com crente Deus está falando hoje Se não lhe incomoda Essa atitude pecaminosa É que você não está na luz Você diz estar na luz Mas não está Porque quem está na luz Reconhece o teu estado Pecaminoso Reconhece Engano Adultério Mentira Mas quem não está na luz Não vai reconhecer Por isso é importante hoje Essa palavra é dura Uma palavra forte Mas é uma palavra Verdadeira Porque Deus não mente Deus é sincero Deus é verdadeiro Não está para sol Com peneira E Ele está falando hoje Com pessoas Que estão vivendo Vidas duplas Dizendo estar na luz Mas hoje Deus Quer que você Veja o teu coração Chega mais perto dele Da luz Porque na luz Você vai ver Quem você é Jesus está falando com a gente E como é bom Ele falar Amém? Obrigado Senhor Pela tua palavra Se você me acompanhou hoje Você pode anotar Provérbios 15 e 1 Provérbios 16 21 e 24 1 João capítulo 1 1 do versículo 5 ao versículo 10 João 8 versículo 12 Palavras do Senhor hoje Falando sobre a luz E Tiago capítulo 3 Fortíssimo Tiago capítulo 3 Nós falamos aqui Do versículo Quase ele todo aqui Fala sobre essa língua perigosa E nós vamos então Louvar a Deus Pela palavra dele hoje Ao nosso coração Amém? Nós vamos agora Para um intervalo E nós vamos voltar com você Orando com você Daqui a pouco mais Bem, nós estamos de volta É uma pena que nós estamos Com tão pouco tempo Para nós orarmos Amanhã Eu estarei de volta Esses pedidos Nós vamos orar de novo Por eles Tá bom? Para dar mais tempo Em oração Senhor Jesus Nesta hora Nós colocamos a Sebastiana Nas tuas mãos Para a causa dela Traz paz ao lar dela Senhor Que ela possa ser o canal De luz Porque ela está na luz A Eliana Senhor O Ébio Senhor O Ébino Senhor Dá vitória Senhor Para ele estar com esta vitória Ali E recuperando a sua moto Que foi roubada De igual modo Abençoa a Mari A Graça Silva A Marlene Pai A Mãe Jamile Senhor Abençoa ela A querida família Pai Abençoa a Marlene A Cássia Senhor A Maria da Glória A Maria de Nazaré A Maria Socorro Senhor Todos que estão aqui A Edilana Senhor Com essa causa Tão complicada Pai Com essa pessoa Sua ex-nora Nós oramos pela Jaqueline Nós oramos pela vida De todos aqui Que precisam de uma porta De emprego Senhor Venha abrir portas Venha Senhor Libertar Aqueles que estão no vício Senhor Jesus O esposo da Seneia Senhor Venha abençoar Senhor Maria Socorro Senhor Que o seu lar Restaurá-lo E restabelecê-lo A Amanda Senhor A Eliana A Marlene Todos aqui Pai Nós colocamos Cada um Nas tuas mãos agora Pedindo a libertação Cura E a vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz de Deus Na graça Do Espírito Santo Nós vamos estar voltando Continuando orando Por esses pedidos Continuando na presença de Deus Na luz De Jesus Fique na paz E até nosso próximo programa